E aí pessoal, beleza? Estou aí voltando para mostrar o resultado da MT já remapeada Vou mostrar o resultado ali no contador da cavalaria E vou fazer um teste para mostrar a velocidade dela após o remato Beleza? Mostrado! 38.86 cavalos na roda Vocês podem observar que toda a linha de rotação Em todas as faixas de rotações A gente teve muito ganho de potência Vocês terão noção Só nessa faixa aqui Temos ali 32 cavalos para 36.15 Sem contar o corte de velocidade Que a gente retira os limitadores Vou fazer um teste agora da velocidade Acompanha aí Lembrando aí Para quem não conhece Essa moto é uma MT-03 É uma 300 cilindrada É uma 300 cilindrada E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.